Eu queria dedicar essa música a você que tem uma grande nação rubro-negra aqui, né? Tem até um fomeguista ali também, ó. Pessoal do Santinha, aqui, ó. Os amigos do Náutico. E a rapaz era no esquente. Segura aí. A presença do Gostomo. Qual a luz de batolera desde que eu estava acostumado, ó, chukando aqui. Tem, sim, não tem que correr. Vamos qua pra dar o dia, ó. A rapaz em Quiel, você me deixa bateria, Santoso mais grande é o que ponto eu queria. Fute mal na rua, minha? Fute mal pro demais. Você sabe, mas é gente lá no escurobra. Já a volta de ela, acho que desvind genocadas Hunter, Eternal Spence é minha tagirlanda fight. R instalarão pro Britu no Palavozcio, filha, filha, filha dos, eu me ué. Tá fazendo risco, me��, Boulecicki, Eu quero ver se tu é olho e malé Eu quero ver se tu é olho e malé Diz aí Lá Só dar aí, cancha um, bicho que me agarrou Fichava quando você metia um, correndo atrás Carlos Peixas, meu camarada Diver de todo no filtro, tá na favorada Vida de mulher, sempre sem de pão Calatinho longe pra ir atrás Doberto pra ficar no fogo, arrumava no supermercado Pra mim isso nunca foi pecado Seguindo maraca, vendo meca ao jogar Fico agindo, churro, fazendo a porra Como já diz o hino, vou acreditar com vocês Uma vez só mesmo Eu vou mexendo Eu gosto do meu sangue, eu vou poder Eu vou poder ser carioca, eu vou poder ser brasileiro Esquite na beira, só que a tensa com o quadro que é A sensação é o poder, tirar o molé Campo grande norte, chapa e sítio no lé Que é defesivo doador Tira o telefone, tornei Vendo a camisa na trecha, te parou na situação Tira o barato, espalho, em direção animal Vem com master flash, bata, bombada Foda de rap, vai me ver pra gente Chega o hip-hop, levantando a vida Uma vista pura, tornada na apologia Compagina adianta, fica bolado Entenda, dica, rima, não se faz Tem apologia, parceiro Não adianta ser daqui, eu vim pra zoar Fazer barulho, falar um pouco de mulher Esquisição e barulho Sempre ligado, sempre sabendo o que quer E quando a cabeça não tá doente Eu vou levando a vida Tira o que vou, usando sapato Sempre sendo o que sou Eu quero ver se tu é homem, maté Do jeito que ouvido eu sou Eu quero ver se tu é homem, maté Do jeito que ouvido eu sou Eu quero ver se tu é homem, maté Do jeito que ouvido eu sou Eu quero ver se tu é homem, maté Do jeito que ouvido eu sou Eu quero ver se tu é homem, maté Do jeito que ouvido eu sou Que nem a parteira falou Me apaixonou Seja amante 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 Vai a sua mãe Que morreu Que morreu Assim ó, assim tão bozados os tambores Assim ó, assim tão bozados os tambores Amito eu, mas amor eu Amito eu, mas amor eu Essa noite eu tive um sonho, um sonho diferente Que não fique mais para o meu sonho Ele tinha que ir e eu se arruinando o carro Nada tem crédito, não sei se você está esperto E eu fico pensando, aqui na terra eu era fã Todos me conheci na zona sua zona Eu até pensava em gravar o disco Mas chegou um escarparado, todos os custos Mas eu não sei, um pouco atrevido Tô fazendo o céu, me calçando e demitido Ele virou as costas, foi tão agitado E foi dizendo pros nós, vocês estão muito arrasados Eu vou ensinar a costura do meu mundo esperto Quando eu vivia com o tempo do coração Seu braço de aliança, cara do suave, veste o meu coro Bota um álcool para a cruz, o judeu na canção da mão E tem seu pé, agire no ladrão Agora isso só entrega em futebol E tem um estilo, é, tem palma, cor de fada E tem um estilo, é, tem que ir e eu se arruinando o carro E tem um estilo, é, tem que ir e eu se arruinando o carro E tem um estilo, é, tem que ir e eu se arruinando o carro E tem também, uma coisa diferente Uma dança no sentido, que merece igual a jane Depois eu fizer aquilo, eu fizer um julgamento E o seu escritório, era o seu Estou dançando, um jefe que está bora Mas agora no céu, pronto vai sempre aquele chão Estou rodando de manhã Ainda está o entrenamento, mas esperto é teu Que já faz bem de quando Eu vou dizer uma coisa, como se fosse piadinha Ele mostrou a morte E Jesus me dentia Eu acordei Depois de tudo isso E tudo parazer É a half Eu disse adeus Espilde Nunca vai vai te esquecer Deus que ti põe Está no lugar que merecer Ele disse adeus Esp hashtags Nunca vai vai te esquecer Adeus Espilde Nunca vai vai te esquecer Deus que ti põe Está no lugar que merecer Adeus Essa morta Nunca vai vai te esquecer Deus que ti põe É no lugar que merecer Mostrando